É, pois é, meus amigos, a bola da vez agora é a Pop 110i, uma moto que é querida por muitos trabalhadores, né? Uma moto voltada para o trabalho, para muito indestrutível, é uma moto que tem o seu espaço, né? Tem o seu lugar e, com toda certeza, tem o seu valor, por mais que muitas pessoas negligenciam essa moto, né? Ela é uma moto de baixo custo de aquisição, por assim dizer, né? A gente, a proposta dela é ter um baixo custo de aquisição. Então, porém, meus amigos, dadas as últimas atualizações que aconteceu na Pop, parece que agora está mudando a situação, né? Está mudando e a Pop, esse mês, já começou a sentir muito na questão dos emplacamentos. Eu acho, eu acho não, né? Na verdade, quando a Honda lançou essa nova atualização da Pop 110i25, eu disse para vocês que esses números iriam refletir nos emplacamentos. E, com os emplacamentos, a gente já consegue ver como está sendo a aceitação desse modelo, beleza? Vamos comentar sobre isso, porque tem muita gente que não gostou do novo modelo da Pop. Não gostou da Pop, agora está vindo sem a bendita da embreagem, beleza? Vamos ver aqui o que as matérias nos mostram e os números de emplacamento. Então, eu já te convido, se você gosta de vídeos desse jeito, dessa dinâmica, já se inscreve aqui embaixo, confira o seu sininho para ver se está ativado e também, se precisar de um seguro, o corretor Santana aqui na descrição, está o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, hein, Padaó? Fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então, bora! Então, que o vídeo hoje está muito interessante, bora! Bom, cá estamos nós. Antes da gente ir para os números de emplacamentos, quero mostrar aqui para vocês um dado sobre, no site da Honda Brasil. Vocês estão vendo aqui que é Pop 110iES, tá? Então, é a nova Pop, você vê que ela já não tem mais o pedalzinho de partida, não tem mais o manete da embreagem aqui, beleza? Então, vocês podem ver, está aqui, tem endereço, tal, tal, tal. R$ 9.690,00 de PPS na nova Pop, fechou? Se a gente vir agora aqui na tabela de emplacamentos, a gente consegue ver que a Pop, meus amigos, já teve uma retração de 10%. Olha a retração acontecendo já com a Pop, tá? Isso aqui reflete muito bem sobre um pouco a aceitação do que foi esse modelo 2025. Tem muita gente que desistiu de comprar porque a Pop não vem mais com o manete na embreagem. Para muitos foi um acerto isso que a Honda fez, né? Tirando o manete da embreagem, colocando um câmbio semiautomático de quatro marchas, né? Praticamente é o mesmo motor da Bis, por exemplo, né? Colocaram a partida elétrica, mas tem muita gente que não gostou dessa movimentação da Honda, tirando a embreagem. Tem muita gente que prefere a Pop do jeito que era. Eu acho que era muito melhor, né? Ele ser mantido da forma que estava, dava uma adequada no motor ali, sem precisar mudar muito, sem mexer em câmbio, nada. Deixasse a embreagem, deixasse o motor, colocasse a partida elétrica e colocasse um freio a disco na dianteira. Porque o freio da Pop é um freio muito horrível, né, meus amigos? É um freio muito problemático. Por mais que algumas pessoas ainda deem razão para a Honda, que a Honda falou, né, que quem anda na estrada de terra é melhor ainda um freio a lona. Gente, isso é inadmissível, tá? O freio da Pop é uma loucura de ruim. Não acreditem que o freio a lona substitui um freio a disco. Isso não existe, tá, meus amigos? E aqui a gente pode estar vendo um número relativo a isso. Quando a gente analisa o mercado, assim, principalmente no começo do mês, esse aqui é até o dia 14. Então a gente pode ver que todas as motos, principalmente no line-up, né, de baixa cilindrada, que faz com que a Honda ganhe cada vez mais o mercado, a Pop era sempre ali entre as três mais emplacadas. Tanto que vocês podem ver que ela tem a quantia de moto bem paralela à Bross, tá? Ela tem bem paralela à Bross. Porém, como esse mês ela já teve uma queda de 10%, a Bross já passou ela em questão mínima de unidades. A gente pode ver que a Bross, ela vem sempre atrás da Pop. Porém, meus amigos, a Bross agora subiu para a terceira posição, tá? Então eles já estão vendo isso lá dentro da Honda, que não foi um grande acerto, assim, que teve um hate muito pesado. Ah, Mara, mas eles vão trazer a nova Pop de volta? Muito difícil, viu, meus amigos? Muito difícil, porque geralmente quando uma empresa desse tamanho, eles mesmo que eles veem que fizeram uma cagadinha, fizeram uma coisa errônea, por assim dizer, eles não vão dar o braço a torcer, eles vão tomar prejuízo, mas eles não vão voltar atrás. Se acontecer de voltar atrás, é muito difícil, tá? E a gente já pode ver que já começou uma retração de 10%. Mas isso para a Honda não é nada. Não é nada, mas nos 15, primeiro dia do mês, 10% de retração nos emplacamentos comparado ao mês passado. Isso aqui, meus amigos, quer dizer muita coisa sim. E buscando rapidamente no WebMotors, a gente consegue ter uma noção mais ou menos de um dos motivos que deve estar deixando a galera um pouco desanimada, tá? Se a gente pegar aqui, tem alguns modelos, esse modelo aqui em questão, ele é 2025 já, e é um modelinho sem o manete na embreagem. Você pode ver que ele não tem mais o pedalzinho de partida, ou seja, já é a POP 110 SE. Aqui tá sem o SE, mas é a POP 2025. Tanto que tá até aqui já, ó, 2024, 2025. E pasmem, é no estado de São Paulo, Itapeva, São Paulo. E olha o preço que tá chegando a POP na loja. Ou seja, tem muita gente que além de não ter gostado das atualizações, tá vendo que uma moto que era pra ser a moto mais acessível da marca, por assim dizer, eles já estão vendo que tá chegando num valor que tá inconcebível, né, meus amigos? 14 mil reais numa moto que nem freio a disco tem, é brincadeira, né? E eu já trouxe aqui pra vocês que a Honda, ela fez essas atualizações na POP, trocando motor, segundo eles, é um motor totalmente novo, né? Com câmbio totalmente novo, não tem mais embreagem. Colocaram agora a batida elétrica, mas se a gente pôr na ponta do lábio, dava muito bem pra eles terem colocado um freio a disco nessa moto, coloca um ABS, afinal de contas, pessoal, são vidas que andam em cima da POP, são vidas de trabalhadores, são pessoas que estão em constante movimento. Qual que é a dificuldade de colocar? Cara, pensa que são vidas de clientes, potenciais clientes ainda, que querem comprar, pessoas que já compram, que precisam comprar outra POP, tem gente que compra e tá na mesma POP, faz tempo, quer comprar outra pra trabalhar, mas não quer sair da POP. Cara, qual que é o problema de investir em segurança? São vidas... Ele é, mais uma vez, mostrando pra vocês que não estão nem aí. Então, esse vídeo aqui foi mais pra relatar a vocês de como os números da POP já estão mostrando como está sendo a reação de mercado em cima desse modelo. Ainda é cedo pra gente falar que vai flopar, eu acho muito difícil, tá? Porque eu sei que algumas pessoas vão falar isso nos comentários, mas, gente, isso é muito difícil. A POP vende muito. É uma moto que tem muita história aqui no Brasil, querido, não? Muitas pessoas que vão começar a andar de moto agora, vão... Estão migrando até... A Honda falou que veio da bicicleta, mas até as pessoas que vêm da bicicleta têm mais segurança na bicicleta, porque na bicicleta tem freio a disco, meu amigo. E na POP não tem. E é uma moto de mais de 12 mil, 13 mil reais, como vocês viram. Isso em São Paulo. Em outros lugares deve chegar muito mais caro do que isso, tá? Em Salvador, por exemplo, deve ser muito mais caro. Bahia, Norte e Nordeste deve ser muito mais caro que isso. E a gente não vê nenhum freio a disco nessa moto. É realmente preocupante como é levado a vida do cidadão brasileiro aqui no Brasil, né? Por mais que eles falam que a moto não precisa ter um ABS, vai aumentar o custo da moto. Cara, todas as motos já estão caras. Coloca um freio a disco. Qual que é o problema disso? Na verdade, comenta aí o que vocês acham. Eu acho que esses números agora já é o... Assim, o começo, né? Da desaceleração, por assim dizer, não está mais escalando os emplacamentos da POP. Eu acho que já vai começar a diminuir um pouco, mas não é o suficiente pra galera ficar falando que acabou a POP. Não, a POP ainda vai vender. Não vai ser da noite pro dia que isso vai acontecer. Vocês podem ter certeza que isso vai muito mais tempo ainda. Esses números pode ser porque a galera viu essa novidade agora e não gostou daqui dois, três meses. Pode mudar esses números, mas eu acho muito difícil, tá? Eu acho que a POP, ela perdeu um pouco o reinado ali porque perdeu a embreagem e perdeu o pedal de partida. A Ronda dá com uma mão e tira com a outra, literalmente, beleza? Mas comenta aí o que você acha. Tamo junto, beijo no coração. Eu vejo vocês no próximo vídeo, fechou? É nóis e até a próxima. Fui!